Olá galera e bem-vindos ao canal AliFrancê Gameplay e hoje vamos jogar mais uma partida de Dead Cells, é Dead Cells porra nenhuma, vamos jogar mais uma partida de Moonlighter e vamos aqui na Nova Masmora que eu acabei de desbloquear. Eu joguei um pouquinho já, eu já joguei um pouquinho ela para saber como jogar ela né e cara eu vou te falar é difícil para caramba essa porra e talvez seja porque eu estou com e com pouca pouca armadura e tal mas tem vários inimigos que são bem difíceis aqui inclusive esses pequenos aqui que eu tô matando eu tô me matando de longe porque não dá para se aproximar dessas coisas não dá para se aproximar deles e esse aqui ele sempre vem para cima mas se você bater nele ele recua oi caramba vamos trocar aqui opa boa vem para cá vem para cá é mas esse aqui sozinho ele não e ele não é difícil é difícil quando tá com esse inimigo Ufa Nossa deu certo aí e esse inimigo ele solta um raio que vem da do teto e te dá 190 de dano a primeira vez que eu enfrentei ele eu falei meu Deus do céu que porra é essa esse aqui eles te vê e ativa e esse aqui ó olha só o que que essa bosta faz não ok vem para cá toma 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 vamos para cá vamos para cá vai para cá vamos para próximo esse aqui ui olha só 68 e essa vez não foi tanto é só que eu acho que eu melhorei a minha armatura mas mesmo assim é é dando para caramba Uia Puta merda Olha só esses dois aqui E ainda E ainda tem Ainda tem esse inimigo aqui Beleza Opa Opa, vem pra cá Vou matar esse primeiro Ai, caramba Oh, droga Eu fui burro aqui Fui burro aqui Toma Beleza, pega tudo Pega tudo Vamos voltar pra cá Agora vamos Voltar na Ah, não dá Tô comendo bola Não dá porque ainda tem Armadura Não dá porque ainda tem armadura Vamos pra cá Vamos pra cima Esse inimigo é chato Pensa no inimigo chato Esse aqui Ó Ele faz esse rastro aqui Ui, caramba Ui, cuidado Cuidado Boa Beleza Vem pra cá Toma 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 Ah, maldito Vem pra cá Vem pra cá Beleza Pegamos tudo aqui Vamos abrir Vamos abrir o baú Vamos abrir o baú Vamos abrir o baú Eu acho que dá pra juntar isso aqui com isso Vamos colocar nesse lado Que aí a gente junta esse com esse E junta Beleza E vamos continuar E é Ah, merda Ah, cuidado Esse azul aí Que tá circulando por aí Não dá pra matar Tem que matar todos os inimigos da frase Pra acabar com esse inimigo Olha só Maldito Uh, caramba Caramba Cuidado Boa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Maldito Aí a gente mata todos os inimigos da fase E consegue derrotar aquela bolinha azul O problema é que quando ela passa por cima de você Ela te dá um dano considerável É por isso que Tem inimigo Oh Pega Pensa em inimigo chato nessa fase Nessa másmorra tech Pensa em inimigos chatos Opa Boa Vou abrir aqui Dá pra mandar dois pra casa Aqui Vou mandar Qual pra casa Vou mandar esse aqui Que tem dois Que é importante Ah não Vamos mandar Não O Fuse eu já tenho bastante Vamos mandar esse aqui Que tem dois Que eu nunca vi E vamos pra frente Esse aqui É um inimigo chato Não Não é Não é chato Ele em si Não faz nada Esse inimigo em si Não faz nada Mas Se tiver Outro inimigo E você matar o inimigo primeiro Você matar o outro inimigo primeiro Esse daí Ele tem a função de Ressuscitar O inimigo Que você acabou de matar Então é por isso Que tem que matar Quando tem Quando tem um desses Na fase Tem que matar esse primeiro Não tem que pensar Duas vezes Não pense duas vezes Tem que matar esse primeiro Uou Caramba Ok Vem pra cá Ok Vem pra cá Em teoria Eu sempre prefiro matar Esses inimigos Primeiros Os inimigos que andam Porque Na tese Opa Esse aqui Vamos levar Vamos colocar aqui Esse aqui Dá pra juntar com esse Não sei nem por que Que tá Não tá junto Esse aqui Vamos fazer assim Pau Aí coloca Esse Tem que Vamos fazer assim Junta Vamos pegar Isso aqui Coloca pra cá Esse aqui Coloca aqui Junta esse Com esse Beleza Aí falta Esses dois aqui O que que eu vou fazer Com eles Eu vou reciclar Esse Que não é tão importante Vai servir pra Fazer encantamento Porque agora A gente tá chegando Puta merda Olha só Olha só Esse dano Que eu tomei E é todos Os inimigos Assim aqui Beleza Boa Pega tudo Vamos voltar ali Pra recargar a vida Vamos voltar aqui Pra recargar a vida Eu já tô cheio Já tô cheio 3 mil 3 mil Esse aqui Eu tentei vender 10 mil Tava barato Imagina o preço Desse negócio Esse aqui Eu já tentei vender Como é que não tá Aparecendo aqui Bom Eu tava falando Que como a gente Chegou já no Quarto level Do As armas Eu acho que A partir de agora Vale a pena Investir Em Encantamentos Porque é uma coisa Que eu não tava Investindo Porque eu acho Que não tava Valendo a pena Sabe Beleza Pega aqui Pega aqui Pega aqui Boa Vamos pra cima Apesar de eu achar Que não é por aqui Beleza Vem pra cá Destrói Opa Eita Meu arco Tá evoluído Tá Então é por isso Que ele tá dando Bastante dano Nossa Até melhor E de arco Até melhor Tá dando muito dano Muito mais dano Do que o Do que a lança Obviamente Eu não fui pro lado Certo Então vamos Uau Vamos pra cá Vem Opa Opa Toma 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 Pra casa Dá pra enviar Um pra casa Qual que eu vou enviar Olha Tinha um Fios ali Aí eu vou enviar Uma parcela De fios aqui Um pra cá Vai pra casa E aqui Bom Já que esse pode quebrar Eu vou Reciclar Aqui É importante Esses aqui São importantes Bom Vamos mandar esses aqui Pra casa Então É o reciclar Reciclar E pega os dois E vamos continuar Em frente Ah Esse aqui não é Não é nada difícil Ainda mais sozinho Melhor Não acredito Que passou Do lado Toma Aqui Peu E aqui Peu Boa Deixou cair Tá Não fomos Pro lado certo Já tá virando Um costume Isso aqui Olha Vamos ler Guardiões Não podem ser Confundidos Com os guardas Não Guardas pequenos Guardiões Gigantes Criaturas gigantes Do fundo das mausmoras Ao lado das arcas gigantes Ainda preciso passar Por um deles Ninguém conseguiu E acho que ninguém Ainda viu os guardiões Tec E do deserto Essa honra é minha Um ponto pra aquele Que chamam de Louco bicho Mas eu me pergunto Que tesouros Descântulos Por trás deles Aquela exótica Criatura laranja Parece interessada Só nos guardiões Então Tem uma Uma criatura Laranja Da qual estão falando Eu nunca vi Essa criatura Nunca vi E falavam pra mim Não Não é que falavam Pra mim Aí que fica complicado Porque tem esses aqui Que ficam te seguindo Pra todos os lugares Que você vai Ô merda Ah Ô caramba Aí ó Aí você vai pra todos os lugares Opa Vem pra cá Recicla Vem pra cá Boa Boa Aí vem pra cá Toma Esse cara Tem que matar primeiro Porque senão Ele fica Reciclando É Ressuscitando os outros E aí não tem fim E aí não tem fim Essa merda Aqui pronto Aqui pronto Vem pra cá Beleza Matamos Pegar essas duas plaquinhas Ui caramba Opa Eita Beleza Pega tudo isso Vem aqui Aqui tem um Que daria pra transformar Se eu quisesse Mas eu não quero Então Vamos pra cá Bom Eu vou reciclar isso Uh Não Dá pra juntar dois Dá pra juntar dois Que eu não tinha visto Ah Moleque Vou Reciclar Isso aqui Que tá sozinho E aí a gente Pega os quatro Vamos pra cima Uh Finalmente Finalmente Encontrei O meu caminho Aí tá Aí Por exemplo Tem esse cara Aqui Só que Tem o outro Que tá atirando Ali Ó Aí ele recicla Ó Quando ele fica vermelho É porque ele tá Ressuscitando alguém Ó Ô droga Aí você vai Nessa brincadeira Você tenta Matar esses aqui Primeiro Que são chatos Né Obviamente E aí você se ferra Porque tem um outro Lá que fica Ressuscitando todo mundo Aqui Tem algum Dá pra mandar Pra casa Vou mandar Esse aqui Pra casa Beleza Beleza Vou mandar Esse aqui Pra casa Que tem Quatro Vamos aproveitar E a gente Vai É Transformar Esses quatro Aqui Num Aqui Dá pra colocar Aqui Por exemplo E aí vai Vai ficar Nove Três Opa Tem um Que dá pra juntar Aqui Aí vai Ficar Sete Esse aqui Custa Quinhentos Aí vai Vender Vou vender Pronto Aí junta Esses aqui Vamos voltar Vamos voltar Porque Já perdi Bastante vida E vamos Pra frente Agora Ok Aí lá É o chefão Lá é o chefão Só que Eu nunca vi Ele ainda Eu nem Nem quero Nem quero Lutar Contra ele Eu acho Que deve ser Muito difícil Não Antes de ter Uma A lança Não Antes de ter A lança Level 4 E E aumentada Bom Beleza É isso Final Da Da Masmorra Então Vamos Voltar Pra cidade A gente Vai vender Esses itens Todos No modo Super rápido Que eu já Descobri Eu fiz Um teste Ontem Eu vendi As coisas No modo Super rápido Aqui Eu já Testei O banqueiro Tá Apesar De ele Falar Estou ocupado Agora Volte Em 3 Dias Aí Você Volta Em 3 Dias Aí Ele Faz Um Investimento Como Que funciona Esse Investimento Você Aplica Você Faz Um Aplique Da Sua Grana E Aí Conforme Os dias Vão Passando A Sua Grana Pode Fazer Um Render Mais Né Então Vamos Supor Que você Aplicou 300 mil No banqueiro No dia 2 Tem um aumento De 6% Aí Em vez de 300 mil Você já Tá com 300 Sei lá 15 mil Aí Aí Depois Teve Um Outro Aumento De Tanto Aí Em vez De 315 mil Você Tá Com 320 mil E Aí Vai Sucessivamente Mas Eu deixei Uma grana Dele E Durante Cinco Dias Só Caiu Então Eu deixei Uma grana De 300 mil Depois De Cinco Dias Tava Em Duzentos Mais e pouco Mil Aí Eu Falei Pô Mas Se for Para Investir No banqueiro E só Desvalorizar Não vale A pena Não vale A pena Investir No banqueiro Tá Aqui Não Não tem Como Crescer Mas Aqui Tem Aqui Tem Então A gente Vai Tentar Evoluir O que Tem De Mais Importante Que A Lança Beleza Aí Tira Do Tira Do Nossa Já Tô Já Tô Sem Dinheiro Isso Aqui Custa Uma Fortuna Tá Vamos Fazer Os Encantamentos Aqui Encantamento Aproveitar E Dá Pra Melhorar Isso Aqui Com Certeza E Melhorar Mais Uma Vez Uh Dá Pra Melhorar Mais Uma Terceira Vez Que Legal Dá Pra Melhorar Mais Uma Vez Fazer Level 3 Esse Também Daria Pra Melhorar Mais Uma Vez Arco Elétrico É Elétrico Essa Porra Não É Entendi Bom Vamos Aqui Vender Os Itens E Ah Eu Melhorei A Minha Loja Com Certeza Melhorei A Minha Loja Pro Level O Último Level Vamos Vou Lá Mostrar Pra Vocês A Gente Vem Aqui No Painel Central Vai Loja E Aqui Tá Melhorado No Level Máximo A Gente Tem A Gente Tem A Cidade Que Já Tá Evoluída No Level Máximo E A Gente Tem A Loja E Ser Feliz Da Vida Ser Feliz Da Vida Aqui Vamos Guardar Os Itens Que Eu Não Vou Precisar Tipo Esses 10 Fios Isso Aqui Isso Aqui Isso Aqui Isso Isso Aqui E Beleza E Aí Vamos Vender O Resto A Gente Mandou Alguma Coisa Pra Casa Eu Acho Que Sim Acho Que Sim Olha Só Tinha Muita Coisa Que Eu Mandei Pra Casa Muita Coisa Que Eu Mandei Pra Casa Vamos Colocar Aqui Os Itens Com Estrela Com Estrela A 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 Isso Vale 10 Mil Vale 10 Mil Então Vou Fazer Um Teste Alguém Me Falou Um Dos Meus Inscritos Falou Que Se A A A A A A A A Ele Compra A 20 Mil Aqui Ele Compra 10 Mil Esse Aqui É Certeza Que Ele Compra 10 Mil Aqui Vende Aqui Esse É O Preço Justo É O Preço Justo Aqui Vende Aqui Esse É O Preço Justo Também É O Preço Justo Colocar Aqui Também Coloca Aqui Coloca Aqui Coloca Aqui Coloca Aqui Não Não Esse Não E Esse Que É O Preço Justo Coloca Aqui 4 Mil Beleza Aqui Coloca Aqui Aqui Coloca Aqui Ah Não Vendi Esse Item Então Vamos Vender Só Um Vender Só Um A 4 Mil Não A 6 Mil Pronto E Vamos Segurar E Super Rápido As Coisas Vão Avançar Mais Rápido Então Daqui A Pouco A GENTE SE VE OPA Não Daqui A Pouco A GENTE SE VE Vai lá Filho Vai lá Com as Coisas Isso Vende Nossa Achou barato Eu vendi Esse mercurio Todo Barato Nossa Que Perda De Dinheiro Vamos Para cá Vende Olha Só Nossa Achou barato Também Vende 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 E Vende Tá Isso Tava barato Então Vamos Vender De novo Vamos Vender A 10 Mil Ok Oh Maldito Solta Vamos Aqui Aí a gente Tenta vender De novo A 20 Mil E aqui Coloca aqui De novo E aí Vende 10 Mil 10 Mil Tá barato 10 Mil Tá barato Puta Minha Vamos Aqui Então Vamos Vender O último Item A 20 Mil E eu Vou colocar Um Também Aqui Porque eu Acho Que a galera Vem mais Tem os Preços Aqui Oh Maldito Solta Solta Deslaça Aqui Muito Carro Muito Carro Mas não É Muito Carro Que ele Se recusa Com Rato É Muito Carro Muito Carro Então Vamos Colocar Aqui Não É 20 Mil Então Vamos Colocar 15 Mil Ok Para ter Mais Deia Do Preço Aqui Vamos Conversar Uh Rapaz Olha Daria Daria Para Fazer Acho Que sim Acho Que 15.000 Então A gente Coloca Aqui E a gente Consegue Colocar Aqui 15.000 E aqui Coloca Aqui 15.000 Nossa Vão Ficar Rico Se as pessoas Comprarem Aqui Fala com ela Ferro de soda Não tem Ferro de soda Na Masmorra Tec Só tem Ferro de soda Na Masmorra De areia Do deserto Eu já fiz A masmorra Do deserto Então Não vejo Necessidade De fazer Outra Masmorra De novo A masmorra Do deserto De novo Esses carros Do chapeuzinho Não são Tão frequentes Não Tem Vezes Que só Aparece Os carros Do chapeuzinho Agora Tem vezes Que Não Aparece Ninguém Ladrão Agora O ladrão Ele Consegui roubar Aqui Não Outro ladrão Basta ladrão Basta ladrão Toma Bom Já que não está Vendo Vamos colocar aqui Que aqui vende Aqui vende Que eu sei Nada disso Meu amigo Vamos colocar aqui Que aqui vende Beleza Rock Vende 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 Eu vou tirar Daqui Gente Para mim Não funciona Esses negócios Aqui Quando você quer Não tem Eu vou colocar aqui Então 60 mil Eu podia ter recebido Essa grana Mas não recebi Enfim Vamos aqui Vamos abrir Não tem problema Eu vou comprar Esse aqui Vou fazer Esse aqui Aí a gente Tira ele Da A gente Tira ele Da lista De desejo Não precisa Mais Aqui Vamos abrir Coloca Esse aqui Não Pegar um aqui Coloca aqui Pega esses Dez Coloca aqui Aí Coloca Aqui Beleza Aí Que junta Isso Com isso E Vamos Para Para Aqui A gente Continua Amanhã Beleza Então Obrigado Por ter Acompanhar Minha gameplay Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E Até a próxima E Até a próxima